E aí galera, aqui sou o mesmo MC Kevinho, queria convidar todos vocês pra curtir a coreografia da minha música nova Olha a explosão que meu parceiro Fábio e toda a galera da Pit Dance preparou pra vocês Tamo junto, cê acredita? E aí Jorginho, é mais uma do Kevinho, cê acredita? Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz num baile funk com as amigas Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz num baile funk com as amigas Olha o que ela faz num baile funk com as amigas É muito explosiva, não mexe com ela não É muito explosiva, não brinca com ela não Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela farra e o bumbu no chão Chão, 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 chão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com o bumbu no chão Quando ela joga seu bumbu no chão Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz num baile funk com as amigas Olha o que ela faz num baile funk com as amigas Olha o que ela faz num baile funk com as amigas É muito explosiva, não mexe com ela não É muito explosiva, não brinca com ela não Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela farra e o bumbu no chão Chão, 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 chão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com o bumbu no chão Quando ela joga seu bumbu no chão Chão, 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 chão Música Música